Música Classes sociais e leis liberais no seu repertório, tudo ilusório A verdade é que é expulso de um discurso pouco contraditório Hoje somos como os vivos, voltados pela norma Que transforma homens divos em escravos de uniforme É contra o governo mundial que pede para não ser Os espirituais, aquele que criou hierarquias, dividiu o mundo em fatias E no entanto ainda diz que os homens são todos iguais E por isso eu não sou o que vê Nem ontem, nem eu, nem amanhã Sou o que sou agora Passo, fico sem estar, alheio à turma Vivei seus momentos com a sustentabilização Sem que tudo se decorram, com a consciência de mim Eu escorrei ao escorrer pela face de uma linha de suor Apenas me faz imaginar o quarto de ser suave E de não saber deixar raios No intervalo de ser perigo e depois morrer Quando tu me apontaste o dedo na rua Não entendeste que me acertaste Não é que a minha vida seja tua Nem que mereces que seja eu a se explicar-te Mas quando tu me apontaste o dedo na rua A ferida que ainda sempre arreveitou E não fui eu Não foi ela que se descozeu Foi o teu dedo malhoso Que te vizionou e a rompeu Sem distinção de graças ao querer desamores Deve-me ir à minha vida Aos meus pais ao Estado Há pouco o período Não me lembro ninguém que eu não deva ganhar Até o quinto momento não deu A que eu não dou porque não tenho Prefiro pé ou pouco tempo Até ele me olha agora como um gato estranho E quando por ele passo já não me diz bom dia E somo com ele todos os outros Não me dizem voltar de alguma noite Apenas e só apenas Repelho-os de ver E de ver apenas o primeiro evento E mais não sempre Obrigado Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti